É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que sou seu garimpo e não posso partir Como as pedras imóveis na praia eu fico ao seu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas suais Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aqui E o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu trai a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém desse mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas suais Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo跟大家